Mas quando eu olho para alguns desmandos da igreja evangélica no momento atual, eu também faço a mesma leitura. O problema não é o que está acontecendo hoje. O problema é o que estamos legando para as gerações seguintes. Daí, então, vem a urgência desse tema, que é a responsabilidade, a tarefa e a missão da igreja de não apenas viver e proclamar o evangelho no seu tempo, mas de legar a geração seguinte, o genuíno evangelho. E é isso que... E qual é a esperança quando falamos nisso? É observar um elemento chamado catolicidade. E, aliás, a igreja romana reivindica que a catolicidade é um atributo inerente dela enquanto instituição, considerando que ela existe desde o início, está espalhada sobre toda a terra, e principalmente pelo fato de que, teoricamente, ela goza da sucessão apostólica, considerando que o Papa de hoje traz sobre si a autoridade recebida dos apóstolos a partir de Pedro. Eu não gosto de usar o termo igreja católica para a igreja de Roma, porque catolicidade é um atributo da verdadeira igreja. E você não pode separar catolicidade de apostolicidade. Uma igreja é católica quando, segundo Atos, capítulo 2, verso 42, ela persevera na doutrina dos apóstolos. E a menos que ela esteja fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e diga-se, o fundamento dos apóstolos e os profetas são fundamento para a igreja, porque eles apuntam, revelam, tratam sobre o fundamento que é Cristo. Então, que também não surjam outros dizendo que são apóstolos contemporâneos, porque nós não precisamos de uma nova geração de apóstolos, por uma razão simples, também não precisamos de uma nova revelação. A revelação apostólica que está aqui no Novo Testamento é o fundamento da igreja, e é isso que faz a igreja ser católica. Ela está firmada no Evangelho desde o início, e vai permanecer até o fim por uma razão simples. O Senhor, segundo a riqueza da sua graça, promete que sempre terá um remanescente fiel sobre a terra. Então, aconteça o que acontecer, lembre-se, sempre haverá uma igreja. Parte dessa igreja já está no céu. Outra parte está militando. Outra parte são ovelhas que estão fora do aprisco, mas que serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. Outra parte Legenda Adriana Zanotto